Williams para o Ronaldinho, Ronaldinho protegeu, driblou, levou, caiu, Aroca fez a falta do Ronaldinho. É falta para o Flamengo cobrar quase na linha da grande área. Agora, o Luxemburgo daqui a pouco vai ser expulso, né? Mais uma vez aí o Marcelo de Souza, está dizendo para ele ficar calmo. Chegada, ele tirou o Edu Dracena, tirou o Aroca, o Aroca deixa o corpo, acaba atropelando o Ronaldinho. O Haidt vai dizer disso? Talvez o Luxemburgo esteja querendo o cartão amarelo para o Aroca nesse lance. O que merecia, porque ele fez um antijogo clássico e impediu que o Ronaldinho seguisse com a bola. Falta, não tem o que discutir. Haidt já disse que era para cartão amarelo o lance do Aroca sobre o Ronaldinho. O Flamengo tem uma excelente oportunidade. A gente viu o Luxemburgo reclamando muito. É um jogo que envolve os dois técnicos, os grandes vencedores do futebol brasileiro. E tem o Ronaldinho Gaúcho. Talvez nos últimos sete, oito anos, os dois maiores talentos que representam a essência do futebol brasileiro estejam em campo, né? Ronaldinho e o Neymar. E aí está o Muricy Ramalho com o Tata auxiliar dele ali do lado. Tiago Neves para bater de pé esquerdo a 19,90 metros. O Ronaldinho para bater de pé direito. Jogadores do Flamengo fazem uma barreira à frente da barreira do Santos, que está protegendo o canto esquerdo do Rafael. 22 no segundo tempo. É jogo de tirar o fôlego. Atenção, Ronaldinho bateu. Gol! Gol do Flamengo! Ronaldinho Gaúcho! E esse gol leva a grife do gaúchinho. Esperou a barreira saltar. E com enorme perfeita e eficácia e inteligência. Tocou no cantinho para balançar a rede do Santos. E deixar tudo igual no placar de um daqueles jogos que entram para a história do futebol brasileiro. Quatro para o Santos. Quatro para o Flamengo. Sétimo gol de Ronaldinho, que é artilheiro. Que jogo de tirar o fôlego, meus amigos do Brasil!